Boa tarde, venho desejar um Feliz Natal a todos os meus clientes, amigos, colegas, familiares. Um Feliz Natal, recheado de tudo o bom que há de melhor neste mundo, principalmente de muita saúde e verão que para o ano o nosso Natal será melhor que este. Este vai ser diferente, sem dúvida alguma, mas temos de fazer por isso. Portanto, temos de encarar isto como um desafio da vida e nós vamos ultrapassar isto definitivamente. Portanto, é aquilo que vos desejo. Muita saúde neste Natal. Beijinho muito grande e até breve.